E esta é para acreditarmos em destino, hein? Há cerca de 3 dias eu deixei aqui no canal um vídeo sobre o aniversário de envelhecimento da minha S1 Pro onde deixei claro o posicionamento da Bose por já ter praticamente 5 anos que não fazia a atualização deste modelo em todo o mundo. E exatamente ontem, dia 1º de junho de 2023, a empresa de Massachusetts decide que é hora de nos entregar um novo modelo agora com features bem moderninha, a cara de 2023, que inclusive já encontra-se à venda em várias lojas em todo o mundo. O vídeo de hoje é sobre isso, se esse tipo de conteúdo é relevante para você, ajeite-se aí e vamos nessa! Ok pessoal, e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecno Vida, este que é um canal totalmente independente que conta com o apoio de cada um de vocês. Caso seja a sua primeira vez, fica aqui o convite a estar se inscrevendo não só aqui no canal, como também seguindo aí a nossa página do Instagram, afinal, é através dessas duas plataformas que sempre compartilhamos conhecimentos sobre basicamente tudo o que rola por aqui. Sem perder tempo, vamos direto ao ponto, vou falar um pouquinho sobre as minhas reações sobre este novo lançamento da Bose, a S1 Pro Plus, que já chega no cenário internacional, já existem vários anúncios na internet, inclusive lojas que já estão comercializando este novo modelo. No que toca ao seu novo desenho e construção, temos aqui basicamente os mesmos materiais, design muito semelhante à versão anterior, porém agora com linhas digamos que um tanto mais suaves, deixando transparecer uma certa inovação neste sentido, mas obviamente sem abrir mão da tradicional identidade desta caixa, que desde o ano de 2018 conquistou inúmeros fãs em todo o mundo. Sem o uso de um tripé, seguem aqui as mesmas possibilidades de uso horizontal, vertical ou mesmo na diagonal, e de fato vamos perceber mudanças mais radicais quando focarmos em seus botões, que agora estão em um formato bem mais digitalizado, inclusive com painéis OLEDs, que além de nos permitir uma visualização do mixer equalizador, possuem amplos transmissores wireless, para o caso de você querer conectar aqui microfones ou instrumentos sem a utilização dos sempre incômodos cabos físicos. E outra característica estupenda da nova S1 Pro Plus, é que os próprios transmissores wireless já vem incluso na própria caixa, garantindo assim uma maior compatibilidade ou qualquer tipo de problema que geralmente enfrentamos quando utilizamos modelos, digamos que um tanto mais paralelos. A exemplo do modelo 2018, temos duas portas de entrada para plugs tanto P10 quanto XLR, mas agora somam-se a ela tanto saída de energia no formato de USB tipo A, USB tipo C, entrada de áudio tanto no formato P10 quanto P2, e de quebra, a sua saída de áudio para plugarmos outra caixa ou mesmo um subwoofer, agora é também no formato XLR. Obviamente que a sua versão de Bluetooth também foi atualizada, e não bastasse toda esta digitalização, agora você tem na palma da sua mão um novo aplicativo Bose, que te permite ter um controle absoluto de toda a equalização dos diversos canais desta caixa, oferecendo não apenas maior comodidade, como também uma maior precisão, já que ela vem dotada de vários presets que vão se encaixar perfeitamente com vários modelos de marca, seja de microfones ou instrumentos disponíveis para o mundo da música em todo o mundo. Segundo o CEO Kring Jackson da própria Bose, a ideia foi manter aqui as mesmas proporções e peso da versão anterior. Dessa forma, continuamos tendo a mesma bateria que promete até 11 horas de utilização, e sem muitas informações no que toca a construção interna da S1 Pro Plus. Na minha visão, eu acredito que temos aqui uma mesma construção, afinal de contas, temos aqui um modelo Plus, e não ainda o lançamento de uma Bose S2 Pro. Obviamente que toda esta parte final são apenas indagações desta pessoa que vos fala, e vamos mesmo ter que aguardar os comparativos com a versão antiga para decretarmos opiniões um tanto mais precisas sobre a nova S1 Pro Plus. Como já dito, este novo modelo já encontra-se disponível tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e o seu preço de lançamento foi de 699 dólares, ou seja, 100 doletas a mais do que estão cobrando pela versão original. Me diz aí nos comentários o que você achou a respeito deste preview. Ficou encantado com este novo lançamento? Dicas e sugestões são sempre muito bem-vindos ao canal. Eu vou chegando novamente nos limites desta edição. Aquele forte abraço a todos e tchau, tchau!